Pessoal, a gente tá fechando o bezerro aqui, tá? Tá uma chuva lascada, cês tão vendo. É isso aqui que vai, né, ó. Vaco! Aqui das vacas chifrudas, gente, olha aí. Vaco, vamos? Vamos lá. É só esse pequeno, né? Shhh! Eu sou da cidade, então não sei muitas coisas da roça não, gente. A gente vai entendendo aqui aos poucos, ó. Ele tá indo, viu? Vaco, vaco, vaco. Olha aí a chifruda. Pode passar longe daqui, hein. Vaco! Vaco! Vamo! Vaco! 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 Faz o que agora? Agora ele vai sozinho? Vaco! 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 Obrigado.